É importante que vocês saibam que a glicose que fica livre, correndo lá na nossa corrente sanguínea, ela se torna um radical livre. E o que a gente menos quer hoje em dia é radical livre, solto, lá dentro do nosso organismo. E detalhe que frutose, que seria a glicose das frutas, o tipo de carboidrato que a gente encontra, em sua grande maioria, nas frutas, não se torna um radical livre, assim como a glicose que vem do açúcar, por exemplo. Então, aí a gente já tem uma diferença muito grande em consumir fruta e consumir doce. A gente não está falando da mesma glicose, ok? Então, essa frutose que vem das frutas, ela não gera o estresse oxidativo como o açúcar, como a glicose da sacarose, por exemplo, que é o do açúcar, gera. A gente precisa entender essa diferença, porque o que eu mais ouço hoje em dia é Ah, eu tenho diabetes, eu não posso comer fruta. E está errado. Não só pode, como deve. Que o excesso de glicose no sangue, ele causa a morte das células beta do nosso pâncreas, justamente pelo excesso desse estresse oxidativo. A glicose, lá no sangue, solta, livre, ela é tóxica. E o radical livre, gente, só para vocês entenderem o que é esse nome, É um oxigênio, uma parte lá da molécula da glicose, que perde um elétron para a água e aí ele se torna o radical livre. Ele vai causar esse estresse oxidativo, ele vai causar danos celulares. E é aí que começa a doença.